Porque temos a abertura aqui de uma reunião solene aqui no plenário para o encerramento das atividades parlamentares deste ano. Vamos acompanhar essa reunião. Obrigada, deputada. Por nada e acompanhe os trabalhos aí na TV Assembleia. Obrigada. Ata da 46ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura em 19 de dezembro de 2023. O deputado João Magalhães, 2º Secretário da DOC, procede a leitura da ata da reunião anterior, que aprova sem restrição nos termos do edital convocado e passe para a segunda fase da reunião em sua segunda fase. Uma vez que não há matéria apreciada na primeira frase, momento em que suscita a questão de ordem o deputado Sargento Rodrigues a ser respondido oportunamente pelo presidente. A seguir, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado recrimento do deputado João Magalhães solicitando a inversão da pauta desta reunião. De modo que os projetos de lei de número 1496 e 1497-2023 sejam apreciados no último lugar dessa ordem. Nesse passo, a presidência suspende a reunião por 15 minutos por entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação da matéria constante na pauta. Reaberto os trabalhos, vem à mesa e é submetido aos votos e aprovado recrimento aos deputados. João Magalhães e Ulisses Gomes solicitando a inversão da pauta desta reunião. De modo que os projetos de lei de número 387-2023, 2885-2021 seja apreciado em primeiro lugar nessa ordem dentro das matérias em fase de discussão. ato contínuo e é submetido à votação nominal e aprovado em segundo turno projeto de lei complementar de número 34-2023 na foto substitutiva número 1 ao vencido no primeiro turno. Seja prejudicando a emenda número 1, na sequência o presidente suspende a reunião por um minuto para o entendimento entre as lideranças. Reaberto os trabalhos, é anunciada a votação em segundo turno do projeto de lei de número 96-2019. Vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Ulisses Gomes solicitando a inversão da preferência na votação. Do modo que o vencido em primeiro turno seja apreciado em primeiro lugar, isto posto, faz o uso da palavra e encaminhar a votação do projeto dos deputados Ana Paula Siqueira e Bela Gonçalves, após o que são submetidos à votação nominal cada um por sua vez, sendo aprovado o projeto de salvemenda este prejudicando o substitutivo número 1 e rejeitado a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 96-2019 na forma do vencido em primeiro turno e anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei de número 387-2022. Fazem o uso da palavra para discutir a deputada Bela Gonçalves, a deputada doutor Jean Freire, a deputada Ana Paula Siqueira, após o que tem a matéria sua discussão encerrada. A seguir, a presidência informa ao plenário que, ao decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto de emenda das deputadas Bela Gonçalves e Leirinha, que recebeu o número 1 e que, por conter matéria nova, vem acompanhar de acordo de líderes, o qual foi acolhido pelo presidente que determinou seu cumprimento e nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno, seja submetida a votação de independência ou parecer. Neste passo, faço o uso da palavra para encaminhar a votação das matérias, deputados Lelec Penteu, Alencarra Silveira, Gustavo Santana, após o que são submetidos a votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto salva emenda e a emenda número 1 ficando, portanto, aprovada em segundo turno. O projeto de lei de número 387, barra 2023, com a emenda de número 1, anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2885, barra 2021. E tendo essa sido encerrada, a presença informa a plenária que ao decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda da deputada Bela Gonçalves e do deputado doutor Jean Freire, que recebeu o número 1 e que, por conter matéria nova, vem acompanhar de acordo de líderes, o qual foi acolhido pelo presidente que determinou seu cumprimento nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno, seja submetida a votação independente ou parecer. Ato contínuo, faz o uso da palavra e encaminhar a votação do projeto dos deputados. Coronel Santos, doutor Jean Freire, deputada Bela Gonçalves, após o que são submetidos à votação nominal e aprovados. Cada um, por sua vez. Substituível número 1, salva emenda. E a emenda número 1 ficando, portanto, aprovada em segundo turno o projeto de lei de número 2875, barra 2021, na forma do substituível número 1, ao vencido em primeiro turno. Com a emenda número 1, na sequência, submetida à discussão e à votação nominal e aprovada em segundo turno o projeto de lei de número 5.385, barra 2018, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada em discussão em segundo turno o projeto de lei de número 3.619, barra 2022, tendo esta sido encerrada a presidência em forma plenária que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto de emenda do deputado Ulisses Gomes, que recebeu o número 1 e que, por conter a matéria nova, vem acompanhar de acordo de liso, o qual foi recolhido pelo presidente que determinou seu cumprimento e, nos termos do paráquo 4, do artigo 189 do rendimento interno, será submetida à votação independente de aparecer. Isto posto, faz uso da palavra para encaminhar a votação na matéria do deputado Lohane, após o que são submetidos à votação nominal e aprovados. Cada um, por sua vez, o projeto de salva emenda e a emenda número 1, ficando portanto aprovada em segundo turno. O projeto de lei de número 3.619, barra 2022, na forma vencida em primeiro turno, com a emenda número 1, a seguir são submetidas as discussões, a discussão e a votação nominal e aprovada. Cada um, por sua vez, em segundo turno, aos projetos de lei de número 8.176 e 1.196, barra 2023, este, na forma vencida em primeiro turno, 1.574 e 1.584, de 2023. Este, na forma vencida em primeiro turno, e em primeiro turno, o projeto de lei de número 1.078, barra 2023, na forma vencida no substituído número 1. Neste passo, a presidência profere a decisão em que responde a questão de ordem suscitada pela deputada Beatriz Serqueira e relativa aos fatos ocorridos na segunda reunião ordinária da Comissão Especial para emitir o parecer sobre as indicações de número 9, 20 e 21, de 2023. Anunciada a discussão em turno único, o projeto de lei de número 1.496, barra 2023, e tendo sido encerrada e faz uso da palavra para requerir a votação da matéria o deputado Coronel Sando, a deputada Bela Gonçalves, e o deputado Elecmentel, ato contínuo, vem à mesa e é deferido pelo presidente o requerimento do deputado Ulisses Gomes solicitando a votação desta cara das emendas, número 21 a 25. Na sequência, são submetidas as votações nominais e aprovadas, cada um por sua vez. O projeto salve emendas, subemendas e destaques, e as emendas e as subemendas comparecer pela aprovação, prejudicando as emendas de número 6, 7, 15 a 17, 19, 26, 29, 31, 38, 41, 44, 49 a 51, 58, 59, 66, 68, 70, 71, 78, 79, 81, 90 e 99, isto posto, são submetidos a votação e rejeitadas as emendas de número de 1 a 5, de 8 a 14, 20, 27, 28, 30, 32 a 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 52, 53, 55 a 57, 62, 64, 65, 69, 72 a 77, 80, 82 a 85, 87, 88, 91 a 98, 101, 100 e 101. Anunciar a votação da emenda número 21, faço uso da palavra e caminhar a votação do dispositivo aos deputados João Magalhães e Ulisses Gomes, após o que é referida a emenda submetida à votação nominal e rejeitada. A seguir, são submetidas a votações nominais e rejeitadas, cada um por sua vez. As emendas número 22 e 25, ficando, portanto, aprovada em torno único o projeto de lei de número 1496, barra 2023, com as emendas número 18, 47, 54, 60, 61, 63, 67, 86, 89 e 102 a 205, com as emendas de número 6, 7, 15, 17, 19, 26, 29, 31, 41, 44, 49, a 51, 58, 59, 66, 68, 78, 79, 81, 90 e 99 na forma das respectivas subemendas número 1. Anunciada a discussão em torno único ao projeto de lei de número 1497, marra 2023, faço uso da palavra para discussão aos deputados Lucas Lasmar, Áries Santiago, doutor Jean Freire, após o que tem o projeto, sua discussão é encerrada. Na sequência, faço uso da palavra pelo artigo 164, do regimento interno aos deputados Lucas Lasmar, Áries Santiago. Nesse passo, vem à mesa e é definido pela presidência o requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a votação destacada da emenda número 301. ato contínuo. Faço uso da palavra que é minha votação na matéria aos deputados Ulisses Gomes, Coronel Santos, Sargento Rodrigues, Lucas Lamar, Gil Pereira, Cristian Suvi. Na sequência, submetido à votação nominal e aprovado, cada um, por sua vez, o projeto de salve-emenda, sub-emendas e destaques, e as emendas e as sub-emendas comparecerem pela aprovação, prejudicando as emendas de número 268, 270, 472 e 683, isto posto, submetidos à votação nominal e rejeitadas as emendas de número 151 a 175, 188 a 192, 271, 298 a 300, 302 a 310, 314 a 322, 479, 479, 481, 483 a 489, 547 a 549, 571 a 589, 606 a 616, 646 a 647, e 653 a 657. Anunciar a votação da emenda de número 301, faça uso da palavra, caminhar a votação dos dispositivos, do dispositivo, a deputada Beatriz Serqueira, após o que? É referida e menos, submetida à votação nominal e aprovada, ficando, portanto, aprovada em turno único o projeto de lei de número 1497, barra 2023, com as emendas, número 1 a 18, 20 a 65, 68 a 88, 90 a 150, 176 a 187, 193 a 267, 269, 272 a 297, 301, 311 a 313, 323 a 371, 373 a 376, 378 a 478, 480 a 490, a 546, 550 a 570, 590 a 605, 617 a 640, 648 a 652, 658 a 671, 674 a 681, 684 a 698, com as emendas de número 66, 67, 670, 673, 682, na forma das respectivas subemendas, número 1, e com a subemenda número 1, as emendas de número 278, 482, 683, tendo as emendas de número 19, 89, 372, 377 e 641 a 645, sendo retirados pelo autor. A seguir, faz os usos da palavra para a declaração de voto. Os deputados Gustavo Santana, Lucas Lasmar e Ricardo Campos. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa a terceira fase à hora do dia, quando são submetidas à discussão e à votação e aprovados cada um por sua vez. Os padecês da redação final dos projetos de lei de número 1.496 a 1.497-2023, dos projetos de lei cumprimentar de número 34, barra 2023, e dos projetos de lei de número 3.601, barra 2016, 5.385, barra 2018, 96, barra 2019, 2.885, e 2.979, barra 2021, 3.450, 3.400, 3.545, 3.580, 3.619, e 3.840, barra 2022, e 4.9387-876-1.196-1.574-1.584, barra 2023. Nesse passo, faço uso da palavra da declaração de voto à deputada Ana Paula Sequeira e ao deputado Charles Santos. Ato contínuo, suscita a questão de ordem à deputada Neninha, solicitando que seja feito um minuto de silêncio de pesar pelo desprezimento ao padre Gilberto. jesuíta e residente em Montes Claros, após a homenagem, postuma, faz o uso da palavra da declaração de voto à deputada Neninha, aos deputados Bruno Engre, Carlos Henrique, à deputada Beatriz Serqueira. Cobrindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião dessa convoca extraordinária de logo mais, às 18 horas, e convocando os deputados e deputadas para que a ordinária logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinada em primeira sessão legislativa ordinada em vigência da legislatura em 19 de dezembro de 2023. Presidência da deputada Neninha, às 14 horas, comparecem as deputadas Neninha, Ana Paula Serqueira, Beatriz Serqueira, com a presença de três parlamentares. A presidência, desde abril, a reunião por falta de código, convocam as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã do dia 20 às 14 horas com a ordem do dia regimental. E para que, solendo também de amanhã, realizasse logo após a ordinária nos termos do edital de convocação. Ata da reunião ordinada da primeira sessão legislativa ordinada em vigência da legislatura em 20 de dezembro de 2023. Presidência do deputado Tadeu Martins Leite, às 14 horas e 5 minutos, comparecem os deputados Tadeu Martins Leite, Adriano Alvarenga, as deputadas Ana Paula Serqueira, Ana Paula Serqueira, Beatriz Serqueira e os deputados Bosco, Celino Citrossel, Gil Pereira, Tito Torres, Ulisses Gomes, com a presença de novos parlamentares. A presidência deixa de abrir reunião por falta de cor e convoca os deputados e deputados para o solene de logo mais. Nos termos do edital de convocação. Obrigado, deputado Adriano Alvarenga. Em discussão às atas, não havendo quem sobre elas se manifeste, duas por aprovado. Destina-se esta reunião solene ao encerramento da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Essa presidência vai passar, nós temos hoje uma reunião solene, mas passará, obviamente, aos deputados que tiverem interesse de fazer fala. Antes, porém, eu gostaria de solicitar o nosso primeiro secretário para que proceda a leitura do relatório das atividades aqui da Casa deste primeiro ano. Relatório anual da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, vigésima legislatura, ano 2023. No decorrer do ano de 2023, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais dedicou-se intensamente à apreciação e deliberação de proposições cruciais para o desenvolvimento do Estado. Este relatório visa fornecer um panorama das principais entregas ao longo do período, apresentando os dados da atuação do processo legislativo. Reuniões de plenário. Ao longo do ano, a Assembleia Legislativa conduziu mais de 120 reuniões de plenário, entre reuniões ordinárias e extraordinárias, tornando-se um fórum dinâmico para debates. Ocorreram mais de 50 reuniões deliberativas e foram realizadas ainda 37 reuniões especiais destinadas a homenagear e reconhecer aqueles que, por meio de suas contribuições, deixaram um impacto duradouro no desenvolvimento e no progresso do Estado. Proposições apreciadas em plenário. Merece destaque o volume de proposições apreciadas. Durante o ano de 2023, a Assembleia de Minas analisou e deliberou sobre um total de mais de 300 proposições, incluindo os projetos de lei, projetos de lei complementar, projetos de resolvições, de resolução, propostas de emenda à Constituição e vetos. Além disso, foram aprovados 136 requerimentos de pedido de informações e entidades públicas e privadas, os quais constituíram um importante elemento no suporte à atividade fiscalizadora do Poder Legislativo mineiro. As proposições aprovadas pela Assembleia de Minas tiveram um enfoque abrangente, cobrindo áreas vitais como saúde, educação, segurança pública, meio ambiente, desenvolvimento econômico, assistência social e infraestrutura. Nesse amplo escopo, destacam-se 145 projetos que contribuíram para o aprimoramento das políticas públicas, 67 projetos de doação de imóveis para diversos municípios mineiros, 52 projetos que reconhecem características marcantes da nossa cultura como de relevante interesse cultural. 17 projetos de datas comemorativas e 8 projetos de homenagens cívicas, refletindo o compromisso em atender a necessidades multifacetadas da população. Ao considerar a distribuição geográfica das proposições, buscando-se garantir um atendimento a todas as regiões do Estado, capitalizando-se as decisões da Assembleia para todos os municípios mineiros e seus cidadãos. Ao longo das sessões de plenário, foi possível contemplar projetos de autoria de 66 deputados e deputadas, de maneira equitativa entre os blocos parlamentares. Destacam-se também importantes proposições de autoria do governador do Estado e de outros poderes. atividade de comissões. Em 2023, foram realizadas mais de 1.060 reuniões e 44 visitas no âmbito das comissões. Fiscalização das atividades realizadas pelas comissões, 409 foram destinados a eventos divididos em 320 audiências públicas, 37 audiências de convidados, 8 debates públicos e 44 visitas. Assembleia fiscaliza prestação de contas do governo. Secretários e dirigentes de órgãos estaduais compareceram às reuniões da Comissão e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para prestar informações sobre a gestão das respectivas secretarias, entidades e órgãos, com o objetivo de obter informações sobre a atuação do governo. As comissões sistematizaram em relatórios os principais focos das discussões e os encaminhamentos feitos pelos parlamentares, por meio de requerimentos com solicitações de informações e providências. Em 2023, a Assembleia fiscaliza a prestação de contas do governo ocorreu entre os de 19 de sede de 2023 a 29 de sede de 2023, tendo sido realizadas 13 reuniões. A Assembleia fiscaliza tema em foco. O tema em foco consiste em um conjunto de atividades das comissões para acompanhamento intensivo de determinados temas de políticas públicas. Com a utilização de indicadores, estudos técnicos e demais bases de dados disponíveis, busca-se maior profundidade na avaliação das políticas públicas ligadas aos temas escolhidos para que se apresentem um quadro mais precioso sobre a atuação do Estado nesta área, identificando-se vacunas na prestação dos serviços públicos e no monitoramento de seus resultados. Entre suas etapas estão a escolha de tema e a definição e a execução do plano de trabalho. Ao final do período, cada comissão apresentará um relatório de atividades em que constatarão suas conclusões e eventuais sugestões de encaminhamentos. Na edição de 2023 e 2024, todas as comissões definiram seus temas e executaram os respectivos planos de trabalho. Eventos institucionais. A Assembleia de Minas revisou em 2023 cinco eventos institucionais, sendo três ciclos de debates. Debates sobre saúde para todos, atividades sempre vivas. Eventos realizados todos os anos pela Casa por ocasião do Dia Internacional da Mulher, que este ano teve como tema a saúde das mulheres. Círculo de debates. Obesidade e doença. Obesidade é doença. O desafio é de todos, que reuniu autoridades e especialistas para discutir os desafios relacionados à prevenção e ao tratamento da obesidade, ao qual resultaram propostas que poderão subsidiar as atividades legislativas. Círculo de debates, endividamento de Minas Gerais, que promoveu o diálogo entre diferentes segmentos da sociedade na busca de soluções para a dívida pública do Estado. Foi realizada também a 21ª edição da discussão participativa do Plano Puro e Anual de Ação Governamental, PPAG. Atividade promovida anualmente pela Assembleia de Minas, que este ano foi marcada pela volta da interiorização com encontros regionais realizados em Teófoba, Tônica, Aratinga, Montes Claros e Diamantina, além dos grupos de trabalho na capital e uma consulta pública no portal da Assembleia. desse evento participativo resultaram 611 propostas vindas da população que deram origem a 318 requerimentos, com indicações de projetos e atividades para a aplicação de recursos orçamentares e com pedidos de informações e providências. Participaram dos três ciclos de debates da discussão do PPAG cerca de 1.100 pessoas, entre elas representantes de aproximadamente 337 entidades da sociedade civil e do poder público relacionadas às temáticas em discussão. ainda em relação aos eventos participativos foram realizados oito encontros com a Procuradoria da Mulher que abordaram diferentes temas relacionados à equidade de gênero e ao combate da violência contra as mulheres. O ano se encerra ainda com o protagonismo desse Parlamento nas negociações voltadas a buscar a tão almejada da solução ao endividamento do Estado. Partiu desta Casa a iniciativa de elaborar junto ao Congresso Nacional, ao Governo Federal e ao Executivo Estadual propostas capazes de equacionar e não apenas postergar esta nefasta dívida. A Assembleia apresentou à sociedade mineira a construção de alternativas viáveis diante deste entrave a 25 anos tanto compromete a realização de investimentos estaduais e a destinação de recursos a serviços públicos. É este o relatório, seu presidente. Obrigado, deputado Antônio Carlos Aran, primeiro secretário, por ter feito essa leitura, o relatório deste primeiro ano intenso de trabalhos desta Casa. E, mais uma vez, agradeço a todas as deputadas e deputadas, aos servidores desta Casa que se empenharam nessas discussões em todo o ano. Então, passo agora a palavra aos deputados e deputadas que, porventura, queiram fazer as suas manifestações pela aula do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, nosso primeiro secretário, os demais colegas e deputados que estão compondo a mesa, a Lúcia, deputada Maria Clara Marra, deputado Betinho, deputado Adriano, Adriana Alvarenga, demais colegas e deputados que se encontram aqui na planície. Presidente, eu gostaria de fazer a leitura de dois requerimentos e, em seguida, faço uma fala apenas de agradecimento, mas eu julguei importante. Hoje nós realizamos a última audiência pública da Comissão de Segurança Pública e tivemos uma surpresa extremamente desagradável com relação à fazenda estadual e às obrigações patronais para com o IPSM, que é o Instituto de Previdência de Servidores Militares. Hoje o Instituto comporta 230 mil segurados entre policiais, bombeiros militares, pensionistas e seus dependentes. Portanto, o Instituto de grande importância para a saúde e especial. Há a questão de assistência médica e odontológica da grande família policial e bombeiro militar. Os requerimentos após a audiência pública, presidente, com o seguinte teor, e aqui eu faço como pedido de informação dirigida à V. Exª. Excelentíssimo, Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado que subscreve requer de V. Exª nos termos do artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Diretor-Geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte, pedido de informações consubstanciadas nos valores devidos aos militares e pensionistas do Instituto em face da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral 1.177 com modulação de efeitos a partir de janeiro de 2023 e como determinada pela decisão do Tribunal de Contas do Estado no processo 11.198,45 proferida em 29 de novembro de 2023. Ressalte-se com base nas decisões judiciais acima expostas a contribuição dos militares ativos e inativos possui alíquota de 8% e quanto aos pensionistas nenhum percentual deve ser cobrado. Requere ainda que seja apresentado o cronograma para pagamento desses valores devidos aos militares e pensionistas. Sala das Comissões 20 de dezembro de 2023 deputado Sargento Rodrigues presidente da Comissão de Segurança Pública. Segundo requerimento excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 233 e inciso 12 do regimento interno seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais e ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais pedido informações consubstanciadas nos valores com base na lei 10.366 barra 90 que não foram repassados pela Fazenda Estadual para o Instituto de Previdência dos Servidores Militares o IPSN referente à contribuição patronal nos anos de 2020 e 2023 discriminando-se por ano e apresentando o valor total da dívida sala das comissões 20 de dezembro de 2023 deputado sargento Rodrigues presidente da Comissão de Segurança Pública presidente os requerimentos outros requerimentos foram aportados mas esses eram pedidos de informações e nós aportamos aqui em plenário apenas para que o conjunto de deputados e deputadas tomem conhecimento e o policial militar o bombeiro militar pensionista e os seus dependentes que estejam nos acompanhando pela TV Assembleia ao vivo nesse momento hoje tomamos conhecimento que o governo do estado desviou de forma criminosa do IPSM 4,3 bilhões de reais das obrigações patronais presidente quando aqui cheguei em 1999 nós instalamos uma CPI do IPSM para apurar os desvios criminosos na era do governo de Eduardo Azeredo e chegamos a convocar ex-secretário de fazenda diretor do IPSM ex-comandante-geral da PM ex-secretário de planejamento para que pudessem ser ouvido essa CPI neste momento a gente vê uma situação idêntica ao que foi naquela época apurado no artigo 315 do Código Penal que é a prática presidente de administradores públicos de secretários de forma especial em relação à temática que é dar a destinação às rendas públicas diversas daquelas previstas em lei a lei estadual 10.366 barra 90 no seu artigo 4 fala que o IPSM tem que receber 16% da patronal e 8% de seus segurados o que que o governo do estado fez desviou para o caixa único e não repassou 4,3 bilhões de reais então esperamos presidente que na retomada dos trabalhos nós faremos outra audiência pública mas nós iremos convocar presidente iremos convocar já porque convite não resolve com esse governo a secretária de planejamento de gestão ou secretário de fazenda e vamos também trazer aqui o comandante geral da PM do bombeiro porque um é presidente do conselho de administração e outro vice-presidente respectivamente então nós encerramos os trabalhos hoje presidente com essa questão tive o apoio do deputado Tito Torres para também poder compor o coro e aprovar requerimentos e do líder do bloco o deputado Gustavo Santana quem aqui de público passo também a agradecer e se encontra aqui presidente nesse plenário mas na data de hoje presidente eu queria também finalizando a minha fala na última fala aqui do plenário dessa casa desta sessão legislativa primeiro agradecer a vossa excelência a confiança agradecer pelo trabalho agradecer pela liderança pela altivez e por ter colocado o poder legislativo no lugar que ele sempre deve estar como poder e voz do cidadão e muito mais ainda dando aos seus liderados condições para exercer com dignidade com respeito respeitando a autonomia e o poder fiscalizador e de controle do poder legislativo portanto o primeiro agradecimento é a vossa excelência colocando o poder legislativo no seu patamar de independência e um poder que realmente faz jus aquilo que é o seu slogan que é poder e voz do cidadão também agradecer a presença dos colegas deputados e deputadas no conjunto de todos os deputados e deputadas parabenizar pelos trabalhos realizados esse ano parabenizar a todos os deputados e deputadas pelo trabalho que foi realizado de forma muito especial agradecer a nossa assessoria a consultoria os nossos consultores e consultoras que compõem a mesa da Assembleia das demais comissões de forma muito especial presidente aprover um requerimento hoje para conceder um voto e congratulação e vossa excelência receberá a informação assim como o primeiro secretário e o diretor também para aqueles que compõem a comissão de segurança pública que nos assessora mais diretamente nós votamos um voto de congratulação a esses servidores então agradecer a equipe da TV Assembleia a área de comunicação a nossa polícia legislativa ou seja a turma nossa lá do Correio todos os servidores efetivos servidores contratados e de função pública que contemplam aqui o corpo efetivo dessa casa dizer muito obrigado a todos os servidores e obviamente o meu agradecimento de público aos meus assessores diretamente que compõem a minha assessoria que de forma muito assim como eu ralou o ano inteiro trabalhou muito para que a gente pudesse fazer um mandato a contento à altura daqueles que aqui nos colocaram então parabéns parabéns ao parlamento e mais uma vez presidente continue liderando o nosso parlamento com essa galhardia com essa altivez e acima de tudo presidente com determinação em sempre manter o poder num lugar que ele deve estar com independência altivez e exercendo aquilo que lhe compete que é a fiscalização e o controle dos demais órgãos do nosso estado muito obrigado parabéns que Deus os abençoe e que o ano que vem a gente tenha também um ano promissor e que Deus nos permita um feliz natal e um próximo ano novo obrigado presidente obrigado deputado Rodrigues essa presidência agradece a parceria com vossa excelência todo este ano pela ordem com a palavra o deputado Gil Pereira presidente eu quero também de forma breve parabenizar mais uma vez a presidência que vossa excelência exerceu no ano 2023 com muita cautela com muita sabedoria com muito equilíbrio ouvindo todos os deputados então realmente quero parabenizá-lo mais uma vez pela condução da mesa e dos nossos trabalhos saudades deputadas na pessoa da deputada Maria Clara e da Beatriz saudar as mulheres valentes deputadas dessa assembleia saudar o nosso deputado Betinho Pinto Coelho perdemos o nosso grande presidente governador Alberto Pinto Coelho mas você está aí para continuar a bela história do nosso amigo fraterno Alberto Pinto Coelho e dizer presidente que nós estamos muito preocupados com a questão da seca do norte de Minas vossa excelência que é uma pessoa também que luta e a preocupação é grande nossa hoje estive na Semig com o diretor Marnei que é o diretor de distribuição aliás ontem eu estive lá também com outros diretores com o presidente pedindo a isenção principalmente da questão da energia dos postos artesianos para as associações comunitárias infelizmente a seca já perdura 11 meses as pessoas não tem recurso para pagar expor artesiana essa água que vem para eles beber ou fazer uma horta ou uma pequena agricultura familiar então ficou fica esse pedido nosso e o presidente o diretor Sarney Marnei desculpa diretor Marnei distribuição ficou de analisar esse pleito nosso ou mesmo o outro pleito é colocando energia solar em cada posto artesiano tive ontem com a secretária Marília também e falei com ela hoje falei com o nosso vice-governador Matheus ter um recurso do IDN que pode ser usado para perfuração de postos artesianos e equipar também com energia solar eles também muito sensíveis ficaram de olhar e até amanhã nos dar o retorno e finalmente mais uma vez dizer da importância desse janeiro fevereiro março até 20 de abril da repactuação da dívida junto com o nosso presidente do senado nosso Rodrigo Pacheco vossa excelência o governo do estado possa chegar a um entendimento e que realmente o estado de Minas Gerais depois de desde 1997 possa quitar essa dívida para que os funcionários públicos possam ter um salário mais digno para que as estradas sejam melhor conservadas outras estradas mais recursos para a saúde educação e estrutura então quero mais uma vez parabenizar a vossa excelência nesse trato desse trabalho para que o governo de Minas junto ao Senado Federal e à Assembleia Legislativa possa realmente sanar de vez a questão da dívida de 160 bilhões muito obrigado parabéns um Feliz Natal para o senhor para todos companheiros e companheiras deputadas parabenizar também a toda todos os colaboradores da Assembleia parabéns é a melhor Assembleia Legislativa do Brasil parabéns por esse trabalho muito obrigado por tudo Deus abençoe a todos muito obrigado obrigado deputado Gil da mesma forma essa presença agradece a vossa excelência pela amizade e parceria em todo esse primeiro ano dessa legislatura com a palavra deputado Tito Torres boa tarde senhor presidente deputados e deputadas eu serei breve não é presidente eu não tenho muito hábito de usar os microfones não mas não deixaria de utilizar hoje para parabenizar a vossa excelência pela condução dos trabalhos buscando e tendo a paciência de ouvir todos os deputados e deputadas e acredito que esse ano tenha sido muito proveitoso até conversando mais cedo com o deputado sargento Rodrigues foi um ano exaustivo de muito debate de muita discussão mas que graças a Deus finalizamos hoje o ano legislativo com um ano satisfatório de votações importantes de projetos importantes eu sempre digo ao deputado doutor Jean Freire e com a deputada Beatriz Serqueira da oposição que nós tivemos nesse ano fundamental todos os projetos que o governo enviou para essa casa na sua maioria projetos que estavam extinguindo alguma coisa acabando e sempre foi aperfeiçoado pela oposição a oposição teve um papel fundamental nesse ano tanto nos projetos que foram votados nessa casa como também na discussão do plano de reparação fiscal foi acompanhei algumas audiências nas comissões a deputada Beatriz sempre presente em todas deputado Sargento Rodrigues também sempre em todas Ulisses Gomes líder da oposição doutor Jean Freire os deputados de oposição se mobilizaram e foram revezando nas comissões para fazer uma obstrução construtiva de buscarmos uma solução definitiva para Minas Gerais e sob sua liderança juntamente com o senador Rodrigo Pacheco que foram realmente a Brasília buscar uma solução junto ao presidente Lula o ministro Haddad e que nós conseguimos graças a Deus estender esse prazo para essa negociação eu não tenho dúvida que nós estaremos entrando de recesso hoje mas vossa excelência terá muito trabalho nesse janeiro ainda indo a Brasília discutindo realmente para que a gente continue nesse caminho todos sentados na mesma mesa buscando a mesma solução e que a gente continue nesse período de recesso cobrando o governo do estado que apresente os números e os dados para que a gente possa fazer esse acordo histórico e que o governo federal também tenha a boa vontade de recepcionar para que a gente realmente resolva a questão da dívida de Minas Gerais com a União e então mais uma vez parabenizando vossa excelência a todos os deputados e deputadas por esse ano proveitoso esperamos o ano que vem seja ainda melhor buscando realmente ser o melhor para o povo mineiro muito obrigado boa tarde a todos obrigado Etatito da mesma forma agradecer muito a amizade vossa excelência parceria trabalho nesta casa nesta casa por neste primeiro ano então agora passo a palavra ao deputado Ulisses Gomes que estava inscrito pela questão de ordem depois deputada Maria Clara deputada Beatriz e deputado Bruno Engle presidente Itadeu caro amigo quero em rápidas palavras ao encerrarmos esse ano legislativo dizer da enorme satisfação em trabalhar ao seu lado nessa liderança que vossa excelência implementou aqui nós tivemos a oportunidade de entrar junto nessa casa vivenciamos juntos aqui diversas experiências conjunto de mesa cada um com seu estilo cada um com seu perfil mas é inegável a sua habilidade a sua liderança e o ritmo que implementou nesta casa agradecer pelo respeito e abertura com todos nós do bloco democracia e luta do qual eu estendo aqui as pessoas do nosso líder de minoria doutor Jean a companheira Beatriz Serqueira e meu companheiro Ricardo assim como na mesa o companheiro Betinho todos o nosso bloco um ano intenso para todos nós mas de forma muito particular e especial para o bloco de oposição nós enfrentamos não só o debate aqui de pautas importantes mas enfrentamos ao longo de anos e esse especialmente a narrativa publicada a narrativa construída de um estado que vinha sendo vendido nos trilhos e que a gente conseguiu de forma guerreira unida consistente provar para a sociedade que não era verdade e nós encerramos o ano com o trabalho que vossa excelência fez junto ao congresso federal no presidente do senado mostrando o que é esse regime de recuperação fiscal que além de nefasto além de prejudicial aos servidores era um regime que foi construído e proposto na lógica de desvirtuar a realidade de Minas de um grande endividamento então nesse contexto sem querer detalhar muito nesse contexto do regime é uma grande vitória do nosso trabalho da oposição de mostrar para Minas Gerais a seriedade de um bloco que é propositivo que é combativo mas que quer o melhor para Minas Gerais e sem dúvida nenhuma o regime construído nessa disputa aqui com várias mãos essa é a política no final do ano a gente tem a certeza que o que venceu foi a política um governo que ao longo dos anos negou negou o diálogo negou a relação negou a buscar uma solução para Minas Gerais e foi digamos derrotado nesse conceito então não é e eu não quero celebrar na lógica da derrota nós temos que celebrar na lógica da vitória e da conquista a Assembleia de Minas com o trabalho que o bloco fez com vários deputados aqui sobre a sua liderança provou que é com diálogo com respeito com participação é possível encontrar soluções então tenho certeza que o nosso bloco contribuiu nesse processo e registro aqui em nome de todos o agradecimento a confiança e o apoio de cada companheiro e companheiro durante esse ano mas de forma geral a toda a Assembleia que compreendeu o trabalho da oposição que compreendeu neste tema e outros também que a gente contribuiu ao longo do ano tantos outros o papel fundamental propositivo como eu disse combativo mas sempre pensando melhor para Minas parabéns a vossa excelência tenho certeza que a gente construiu junto um bom ano e que o ano que vem a gente possa entregar ao povo de Minas que sempre espera da gente ainda mais conquistas parabéns presidente obrigado a todos do nosso bloco um feliz natal e um próspero ano novo a todos que nos acompanham obrigado deputado Ulisses parabéns pelo trabalho que fez nesse primeiro ano especialmente como líder da oposição nesta casa por uma liderança transparente verdadeira e que junto com todos os deputados do seu bloco fizeram também a diferença aqui nessa casa parabéns pelo trabalho nesse primeiro ano com a palavra deputada Maria Clara Marra boa tarde a todos gostaria de cumprimentar cada um dos meus colegas que estão aqui conosco que nos acompanham também pela TV Assembleia os funcionários dessa casa toda a mesa em nome do nosso excelentíssimo presidente deputado Tadeu Martins Leite se encerrar agora o primeiro ano do meu primeiro mandato e eu gostaria de deixar aqui um agradecimento especial a cada um de vocês meus colegas com quem eu tive a honra a oportunidade a dádiva de poder aprender e crescer ao longo deste ano que nós tivemos diversos exemplos dissonância de ideias de posicionamentos ideológicos mas acredito que é uníssono nessa casa o respeito com posicionamento com atuação parlamentar de cada um de vocês isso é uma alegria muito grande poder replicar um pouco deste conhecimento ali no Alto Paranaíba no Triângulo que é a região de onde eu venho foi um ano em que a gente conseguiu se articular para garantir conquistas na frente parlamentar de defesa das pessoas com transtorno do espectro autista e aqui eu gostaria de ressaltar senhor presidente e pedir para que a nossa missão nesse próximo ano que chega seja a tramitação também de um projeto do nosso colega do deputado Cristiano da Silveira projeto apresentado em 2020 todos os projetos que a gente apresenta aqui que abarcam esse assunto acabam sendo anexados e essa discussão por conseguinte sendo postergada eu acho que isso é muito importante para essa casa também acolher aquelas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade maior em função aí do autismo acredito que nós todos nos esforçamos para lutar pela democratização do acesso aos recursos e melhor distribuição daquilo que poderia melhorar a saúde e a educação das pessoas que estão na ponta afinal de contas a vida não acontece aqui dentro da Assembleia a vida acontece nas nossas cidades estou vendo aqui o meu amigo deputado Betinho agora há pouco estava deputado Ana Paula também deputado doutor Jean Freire infelizmente foi um ano atípico marcado pela perda de entes queridos também tive uma perda na minha família uma perda grande mas eu tenho certeza que nós somos a semente dessas pessoas que sonharam por um estado maior cada qual com a sua concepção de vida digna e eu tenho certeza que na nossa microesfera nas nossas casas nos nossos bairros nas nossas cidades cada uma dessas pessoas conseguiu deixar um legado e nós estamos aqui com a missão de honrá-lo gostaria de deixar também aqui plantada essa semente para discussão já que o deputado Sérgio Rodrigues não deixa de trabalhar nem no último dia também da discussão importante para trazer para essa casa do ICMS de outorga decreto 48.207 de 2021 traz a nós essa importante possibilidade de destinar cerca de 60% do crédito incremental do ICMS das empresas para execução de obras na rede viária infraestrutura e quando a gente fala aqui dessa discussão do regime de recuperação fiscal a gente não pode negar para felicidade ou infelicidade de alguns que nós estamos sob a égide de um governo privatista então acho que é um momento oportuno para a gente suscitar também a discussão e a parceria dessas empresas que podem colaborar no investimento na infraestrutura do nosso estado é um decreto que precisa ser aprimorado um decreto que precisa ser assim como o ICMS incrementado tem inclusive um limite de 100 milhões deputado deputado Ricardo Campos da contribuição dessas empresas na Seara ali na alíquota dos 60% porém somente tem uma limitação muito grande para que essas empresas possam fazer o investimento e a reversão desses recursos de forma local então acho que a gente poderia começar primeiramente já colocando falando na formação de um consórcio dessas empresas para que elas não tenham que atuar de forma singular acho que isso é o caminho primeiro para que a gente consiga discutir as melhorias viárias quando eu falo disso eu falo disso porque a minha realidade eu venho de uma região que tem sofrido muito com as concessões e aqui vários de vocês se fizeram presentes nas audiências que nós fizemos nessa casa para discutir as situações das rodovias no nosso estado quando a gente fala de concessões do Triângulo concessões também do Sul de Minas Varginha Furnas também tivemos fomos acompanhados pelo professor Clayton deputado aqui também dessa casa suscitando quais são as controvérsias e como esses processos não foram não tiveram tanto sucesso quanto era esperado então acho que a nossa função enquanto parlamento também manter viva essa discussão presidente encerro parabenizando pela sua atuação sempre ponderando pelo diálogo pela harmonia dessa casa é motivo de muito orgulho para nós tê-lo como presidente destacar aqui a sua atuação primeiramente destaque aí para a lei complementar um 7-1 com a liberação de recursos para a saúde a PEC 13 da mesma forma mas sobretudo com a discussão do regime de recuperação acho que essa casa tem uma dívida de gratidão com o senhor nesse sentido e pode contar conosco para que essa discussão se perfaça de forma ainda melhor no ano que chega no mais um abraço a cada um de vocês que são servidores dessa casa que cuidam para que os deputados possam exercer a melhor das suas prerrogativas aqui dentro e claro agradecer também de forma muito especial ao gabinete 246 que tem sido o meu esteio o meu baluarte aqui dentro dessa casa muito obrigada senhor presidente obrigado deputada Maria Clara Marra da mesma forma parabenizo também o trabalho que vem fazendo nesse seu primeiro ano no seu primeiro mandato representando o nosso estado especialmente a sua região do Alto Paranaíba parabéns pelas importantes discussões que foram feitas neste primeiro ano com a palavra deputada Beatriz Serqueira presidente boa tarde boa tarde a todos os colegas boa tarde a todos os servidores funcionários da Assembleia eu quero nessa minha última fala de 2023 eu quero tratar três pontos primeiro quero dizer da importância estratégica quando nós aprovamos e as Minas Gerais foi pioneira primeiro projeto de lei de enfrentamento à violência política de gênero foi um semestre em que eu fiquei muito abalada com a nova onda de violência e a Assembleia deu uma resposta importante nós queremos todas as mulheres vivas plenas que façam o seu trabalho em todas as áreas e o trabalho parlamentar em todas as áreas nós não podemos exigir que parte do tempo nosso seja dedicado a nos proteger para que nós permaneçamos vivas no parlamento então quero agradecer a todos os colegas agradecer ao presidente a pauta é do presidente então quero agradecer não só pela pauta mas pelo esforço na mediação uma casa plural 76 outros colegas não foi uma agenda fácil mas foi uma agenda que foi enfrentada então quero agradecê-lo agradecer a todos que possibilitaram que agora nós tenhamos uma lei que enfrente a violência política de gênero no nosso estado e ao fazer isso eu quero destacar a bancada feminina deputada Maria Clara nós somos 15 mulheres somos muitas e como diria a Lenin aqui diversas e esse é um recado importante para mais mulheres na política então eu desejo em 2024 isso mais mulheres na política mais mulheres ocupando os espaços discutindo da infraestrutura que nós temos competência para fazê-lo a saúde educação ou segurança pública porque nós temos competência para estarmos em todos os lugares então queria fazer um cumprimento especial a toda a nossa bancada de parlamentares e desejar 2024 com mais mulheres na política quero também cumprimentar o presidente da casa e também a nossa vice-presidenta e dizer da importância de como a Assembleia foi conduzida nesse ano de 2023 um ano que a condução demonstrou aqui que é possível buscar diálogo e alternativas e as discussões sobre a dívida de Minas e alternativas ao regime de recuperação fiscal mostraram isso poderíamos ter tido um viés autoritário de uma votação rápida do regime e não foi o que aconteceu nós tivemos condições de fazer todo o debate o conteúdo e com isso criamos condições para alternativas isso é estruturante para Minas Gerais então quero na pessoa do nosso presidente da nossa vice-presidenta destacar isso e destacar a importância dos blocos através do meu líder deputado Ulisses Gomes e do líder da minoria deputado doutor Jean Freire dizer da importância do papel dos líderes desse momento do tempo que me resta presidente eu queria apresentar um balanço porque nós não estamos aqui por nós mesmas nós estamos aqui num lugar de representatividade e eu quero dizer a sociedade o que a comissão de educação ciência e tecnologia trabalhou nesse primeiro ano dessa nova legislatura então quero prestar contas desse trabalho na comissão quero dizer a sociedade que nos acompanha que nós conseguimos fazer ao longo do ano de 2023 61 reuniões 39 audiências públicas acho que nós fizemos uma das audiências públicas com a maior presença aqui na Assembleia que foi quando nós recebemos as auxiliares de serviços da educação básica em audiência mas também recebemos as aposentadas as professoras as especialistas recebemos muita gente fizemos 10 visitas técnicas 3 debates públicos educação no campo carreira da carreira da educação superior e da assistência e outro debate sobre assistência estudantil foram mais de 600 requerimentos aprovados na comissão de educação ciência e tecnologia demonstrando o trabalho de fiscalização do poder do poder legislativo eu vou destacar dos assuntos que nós fiscalizamos e provocamos a melhoria da infraestrutura das escolas a valorização dos trabalhadores em educação a educação superior a defesa da nossa UENG e Unimontes plano de atendimento das escolas estaduais segurança nas escolas e o enfrentamento da violência contra as escolas educação inclusiva política de ciência tecnologia e inovação a defesa da FUNED e da FAPMIG o financiamento da educação e eu quero destacar também assuntos que foram talvez os mais relevantes para a sociedade a importância do nosso trabalho enquanto comissão e enquanto assembleia com a regulamentação do ICMS educacional o que fez com que no próximo ano nenhum município vai ficar prejudicado como ficou este ano pela omissão do governo Zema me permita 30 segundos presidente a defesa da FUCAM seria muito difícil finalizar o ano explicando a sociedade menos educação a extinção da FUCAM e de fato o deputado Tito Torres traz um elemento fundamental da democracia que é o contraditório que é o trabalho que nós enquanto bloco de oposição fizemos nessa casa e demonstramos questões importantes como por exemplo a importância da fundação Caio Martins e lutamos para que ela não fosse extinta o reajuste do piso da educação que nós tivemos um papel importante puxamos essa pauta pela comissão de educação ciência e tecnologia e o projeto de lei sobre contratação temporária o governo não conseguiu avançar com ele este ano mas nós fizemos um trabalho importante ao proteger hoje no parecer que nós temos a vida de mais de 100 mil trabalhadores que são contratados temporariamente então essa é uma síntese do balanço da comissão quer dizer que não é o meu trabalho quer dizer que é o trabalho de uma comissão permanente da casa que tem a participação de muita gente então é um balanço coletivo coordenado por mim que presido a comissão mas que teve a participação de todo mundo da sociedade que participa que nos provoca dos colegas parlamentares que encaminham as suas demandas e de uma comissão fortemente atuante aqui na casa com isso eu finalizo o presidente prestando contas da sociedade e dizendo da importância estratégica de várias dessas pautas e de questões gerais como eu destaquei e vou finalizar como eu iniciei que em 2024 nós tenhamos uma política que enfrente melhor o feminicídio nós tenhamos a execução da nossa legislação sobre enfrentamento à violência política de gênero e nós tenhamos muitas mulheres ocupando todos os espaços principalmente a política que é o lugar que decide a nossa vida gratidão obrigado deputada Beatriz Serqueira também parabenizar vossa excelência pelo belo trabalho feito nessa casa nesse primeiro ano não só na sua pauta da educação que defende com tanta verdade mas também no trabalho que fez e faz para todos os mineiros do nosso estado tem a palavra nesse momento o deputado Bruno Engler Boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os colegas aqui presentes e a todos aqueles que de uma forma ou outra estão neste momento acompanhando a reunião gostaria de iniciar esse pronunciamento na última reunião dessa sessão legislativa deste ano parabenizando vossa excelência pela condição dos trabalhos que o fez de maneira muito equilibrada muitas vezes em momentos tensos aqui no parlamento sempre buscando o melhor para Minas Gerais e sempre defendendo o poder legislativo de maneira muito importante para essa casa cumprimentar também todos os colegas agradecer pela convivência pelo apoio em projetos importantes cumprimentar e agradecer todos os colaboradores dessa casa que sem eles o parlamento mineiro não funcionaria e dizer que este ano o meu quinto ano de parlamento mineiro foi mais uma vez um imenso prazer e um privilégio estar aqui ao lado de todos vocês trabalhando e buscando o melhor para Minas Gerais por fim senhor presidente eu gostaria de usar essa oportunidade na última reunião do ano para prestar contas ao meu eleitor aqueles que confiaram a mim a missão de aqui representá-los na assembleia neste primeiro ano do mandato busquei sempre defender os nossos valores os valores cristãos os valores da família e me empenhei em avançar nas pautas para uma Minas Gerais menos burocrática que atrapalhe menos aqueles que geram emprego e renda e que respeite os valores da família tive o privilégio aqui de aprovar três projetos em primeiro turno projetos importantes um deles trata do passaporte equestre que é desburocratizar a vida do criador de cavalo outro deles que classifica as atividades de baixo risco diminuindo a burocracia e a dificuldade do empreendedor e um terceiro que trata também das informações presentes nas multas nas atuações de trânsito para que o cidadão seja informado e não seja cobrado indevidamente num compromisso nosso de combate à indústria da multa tive também o privilégio e a imensa felicidade de ver um dos meus projetos se tornar lei o projeto que retira as tomadas e os pontos de energia elétrica dos presídios mineiros buscando gerar mais segurança para todos os nossos cidadãos porque para mim a segurança do cidadão de bem vale muito mais do que o conforto do vagabundo esse projeto que se tornou lei esse ano é a quinta lei de minha autoria se soma a outras quatro leis que eu tive o privilégio de aprovar no primeiro mandato sempre buscando o avanço de Minas Gerais e a melhoria da vida do cidadão mineiro encerro aqui firmando o meu compromisso com cada um dos 637 mil 412 mineiros que confiou a mim a missão de representá-los aqui na Assembleia no ano que vem seguiremos com o mesmo empenho em defesa dos nossos valores em defesa da família mineira e buscando avançar ainda mais as nossas pautas aqui no parlamento muito obrigado um feliz natal e um próspero ano novo a todos obrigado deputado Bruno Engler parabéns também pelo grande trabalho que fez neste primeiro ano dessa legislatura defendendo as suas pautas especialmente os seus eleitores aqueles que lhe confiaram o voto na última eleição com a palavra nesse momento líder da minoria nesta casa deputado doutor Jean Freire muito boa tarde senhor presidente caro colegas deputados deputadas público que nos assiste aqueles que estão assistindo pela TV Assembleia senhor presidente eu vou iniciar a minha fala falando de um acidente triste que houve na minha cidade ontem e queria pedir um minuto de silêncio por essas duas pessoas que faleceram ontem ontem na minha cidade Talbim foi publicizada em todo o estado uma moradora querida da nossa cidade a Delma parecida Batista Costa de Jesus estava dentro do seu carro quando foi atingido por um fio de alta tensão da Semig e ela ao sair do carro foi atingida e o esposo que estava próximo foi socorrê-la também uma pessoa muito querida Sebastião Domínio Jesus taxista na nossa cidade ele faleceu ontem e ela faleceu hoje e hoje também tivemos comunicado da morte de uma grande liderança quilombola da comunidade dos Baús mãe de um grande companheiro quilombola Antônio dos Baús Dona Maria do Carmo Nunes Neto então queria pedir um minuto de silêncio por essas três pessoas é regimental um minuto de silêncio neste momento Tchau E aí Senhor presidente, durante o ano nós temos vários momentos de alegria, de tristeza para alguns deputados aqui, como disse a deputada Maria Clara, ela mesmo perdeu o avô, deputado Betinho perdeu o pai, deputado Ana Paula perdeu o pai e eu perdi o meu pai. Nós três, eu acho que na mesma semana, perdi um grande amigo, uma pessoa que desde eu adolescente me preparava para esse momento de perdê-lo. Me lembro como hoje, uma pessoa que me ensinou muito na vida, mas também me ensinou a lutar. Ele que foi vereador numa época onde o vereador não tinha salário, na cidade de Coronel Murta, e aprendi muito com ele, muitas virtudes com ele. Então, perdi esse grande amigo. Tivemos muitos enfrentamentos aqui nessa casa, desde o início. Quero agradecer a cada colega deputado e deputada do bloco, Democracia e Luta, gratidão pela parceria, companheiras e companheiros aguerridos. Que tenho certeza, eu falo, deputado Tito, que a oposição, muitas vezes, mesmo sem estar no poder, ela pode ser uma oposição que contribui. E esse foi o nosso papel. Eu peço licença, senhor presidente, para continuar a minha fala aqui. E esse foi o nosso papel, de fazer as críticas, mas nunca fomos do quanto pior, melhor. E tivemos colaboração de outros deputados. Eu fico feliz quando vejo a fala de V. Exª, deputado Maria Clara, que é de outro partido, e falou tão bem aqui, que a gente, nessa diversidade de ideias, nós temos aqueles que sabem ter essa tratativa. E quantas pautas V. Exª não traz para cá, para essa casa, que eu também tenho essa visão na questão do autismo, por exemplo. Ontem mesmo recebi no meu gabinete a visita e presenteado com a blusa deles. Muitas pautas que V. Exª traz, vai no mesmo caminho, na mesma direção de muitas que eu e outros companheiros e companheiras trazem aqui. Sargento Rodrigues, eu sempre cito, é um deputado que pensa totalmente, em muitos aspectos, totalmente diferente do que eu penso. Mas contribuiu muito, inclusive, com o nosso bloco aqui na luta. A luta do Sargento Rodrigues mostra que, na diversidade de opiniões, nós podemos, sim, caminhar juntos. Nos abraçarmos, nos darmos as mãos e juntar, muitas vezes, essas diversidades para ir contra o antagonismo. E nós soubemos fazer isso aqui. Eu quero, Sr. Presidente, dizer que, com muita felicidade, temos aqui nessa casa, por volta de 250 projetos de leis em tramitação, muitos foram aprovados aqui durante esse ano, na questão da saúde, do enfrentamento à violência doméstica, na questão racial. Relatei, por volta de 100 projetos de leis na Comissão de Constituição e Justiça. Agradecer aos companheiros da Comissão de Participação Popular, rodamos esse Estado, dialogando com o nosso povo, sobre o PPAG. Agradecer aos companheiros da luta pela questão animal, que é uma bandeira que o nosso mandato também está à frente. Agradecer também aos companheiros da comissão, que eu faço parte também, a todos os consultores de toda essa comissão, a comissão que, no momento, acabou os seus trabalhos, a comissão para tratar a questão de Mariana, do crime de Mariana, a repactuação e, senhor presidente, eu quero já pedir à vossa excelência que nós possamos, durante o ano que vem, debater nessa casa, ter essa coragem como essa casa tem. Eu já aproveito, pedindo isso à vossa excelência, agradecer e elogiar à vossa excelência, que trouxe para o centro do Poder Legislativo aqui de Minas Gerais a discussão de vários projetos interessantes. A discussão e a ajuda ao Estado, não colocando como antagônico na construção de um Estado melhor, de um Estado mais democrático e mais justo para todos os mineiros e as mineiras. Senhor presidente, tem um assunto importantíssimo, que nós temos que ter a coragem e desgarrados de qualquer tipo de vaidade de trazer para essa casa. Minas Gerais, hoje, é detentora de mais de 85% do lítio brasileiro. Eu vou insistir nessa pauta, senhor presidente. O Vale do Jequitonha é o grande detentor do lítio. Nós não podemos, nós temos que ter a coragem de, desvencilhados de qualquer tipo de vaidade, discutirmos isso. Essa riqueza está lá. Se for necessário para o ser humano, para a vida do ser humano, que essa riqueza saia na dose que deve sair, que ela saia. Eu não sou contra isso. E tenho que ter coragem de dizer que não sou contra isso. mas ela não pode sair não dando riqueza para o nosso povo. Ela não pode sair levando para fora a nossa riqueza e não deixando contribuição para o Vale do Jequitonha. Então, quero propor, senhor presidente, que nós possamos debater com todos os mineiros e mineiras sobre a questão do lítio para o Vale do Jequitonha, para Minas Gerais e para o Brasil. E, sendo assim, eu proponho que nós possamos fazer um ciclo de debate ou um seminário aqui nessa casa. Eu peço ao companheiro Tito, que também tem projeto de minha autoria tratando sobre esse tema, companheiro. Eu peço à Vossa Excelência que esse projeto só possa andar depois que amplamente dialogado com todos aqueles interessados, principalmente com o povo do Vale do Jequitonha. Eu peço a vossa contribuição nisso, tenho dialogado com você e você tem sido muito parceiro nessa causa. É uma riqueza que está aqui e que nós temos que valorizar para o nosso povo. No mais, gratidão. Muito obrigado a cada colega deputado e deputada dessa casa. Parabéns, senhor presidente, pelos trabalhos que tem feito. Parabéns a cada servidor, a cada um, a cada uma. Desde quem nos filma, de quem nos fotografa, de quem escreve o que nós falamos. Desde a cada um de vocês que trabalham nessa casa, que limpa o local onde trabalhamos, que nos serve o cafezinho, a água. Gratidão, paz e bem para todos. Obrigado, deputado doutor Jean Freire. Parabéns pelo trabalho que fez também nesse primeiro ano. Líder de minoria nessa casa, mas que contribuiu muito com os trabalhos dos andamentos na casa, especialmente também no momento da elaboração das pautas. Obrigado por toda a amizade e o trabalho feito nesse primeiro ano. E que próximo ano tenhamos mais trabalho, se Deus quiser. E para encerrar, com a palavra, neste momento, deputado Adriano Alvarenga. Obrigado, presidente. Quero comentar a todos os deputados e deputadas presentes nesse plenário. Não posso deixar, nesse último sessão plenária de 2023, de mencionar a minha gratidão a Deus, a minha família, a você, presidente, que nos ensina a todo dia, que através do diálogo, da humildade, da sabedoria, vamos chegar e conquistar o que há de melhor para o nosso povo mineiro. A todas as deputadas e deputadas que aqui conheci, estou aprendendo todo dia, cada dia, um desafio, cada dia uma meta, cada dia um aprendizado diferente. Diferente aos servidores dessa casa que falam, Assembleia Legislativa de Minas Gerais e Maraclá. Então, os melhores servidores do Brasil, isso não é desse mundo. Aqui, tudo que você já pensa, eles já te entregam pronto. Tudo que você almeja, eles já te entregam praticamente pronto, o que vai ser melhor e mais adequado para o nosso povo mineiro. Ao meu gabinete, número 240, a toda a nossa equipe, minha gratidão eterna a todos vocês. E, com certeza, em 2024, vamos, com certeza, nos fortalecer mais, nos unir mais, porque temos à nossa frente um presidente dinâmico, novo e que tem muito serviço prestado por nossa Minas Gerais. Obrigado, obrigado, e, com as graças de Deus, Deus vai ser, seja louvado sempre. Obrigado, deputado Adriano Alvarenga, deputado que chegou a essa casa também, está em seu primeiro mandato, mas já vem fazendo um grande trabalho, não só para a sua região, mas pelo Estado de Minas Gerais, fazendo um grande trabalho à frente da Comissão de Defesa do Consumidor. Parabéns e obrigado pela amizade. Convido, neste momento, a todos os presentes para ouvir de pé a declaração de encerramento desta sessão. declaro encerrada a primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência vai suspender os trabalhos por 30 segundos apenas para que a assessoria faça a elaboração da ata, possamos ler a ata e encerrar de vez. A ata da reunião solene da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura em 20 de dezembro de 2023. O deputado Adriano Alvarenga, segundo secretário ad hoc, procede a leitura das atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrição. Nesse passo, a presidência informa a destinação da reunião. O deputado Antônio Casaranzas, primeiro secretário, procede a leitura do relatório de atividades da primeira sessão legislatura ordinária da vigésima legislatura. Ato contínuo, suscitam questões de ordem os deputados Sargento Rodrigues, Gil Pereira, Tito Torres, Ulisses Gomes, as deputadas Maria Granamara, Beatriz Serqueira, os deputados Bruno Engre, deputado doutor Jean Freire. E solicitando que seja um minuto de silêncio, sinal do pesado pelo oferecimento da senhora Adelma Aparecida Costa de Jesus e de seu marido, senhor Sebastião Domingues de Jesus, morador do município de Itaubim. E a senhora Maria do Carmo Nunes, liderança quilombola. Após homenagens postuladas, suscitas questões de ordem, o deputado Adriano Avarenga. Isto posto, presidente, declara encerramento da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. E a seguir, suspende a reunião por um minuto, para que seja ultimada a redação desta ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo presidente por dois secretários, ficando levantada a reunião. Obrigado, deputado Adriano. Em discussão, ata, não havendo quem souber ela se manifeste, doa por aprovado. Portanto, cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião. Aproveito para agradecer a todos mais uma vez, desejar um belo Natal, um belo Ano Novo para todos nós, que tenhamos, como eu disse mais cedo, se Deus quiser, com as bênçãos de Deus, sempre lhe à frente, muito trabalho, no próximo ano, a favor de Minas Gerais, a favor da nossa população. Um abraço a todos, levanta-se a reunião. Boa tarde a todos. Você acompanhou a reunião solene de encerramento da primeira sessão legislativa ordinária.